A própria condição, nós que sabe forcar Não sei te dizer, eu magrinho aprendo a contar Bife de bandido é Lacoste Usa reserva de reserva, Lacoste é titular É o Renê Lacoste, não o que ama É o Renê Lacoste É o Renê Lacoste Salve, salve galera Um abraço aí pra Giovanni Lá pro Ronaldo, mata colada Estamos em fase de testes O Maicon Vai dar o partido De apenas uma bola Para o Fernando É o Renê Lacoste Vai começar o jogo galera Dois mil reais Quem faz cinco Maicon vai dar o partido de somente Uma bola Vai matar ali o Fernando Vai começar o jogo Maicon de Teixeira de Freitas Versus Fernando Fernando levando o partido de Matando apenas uma bola Maicon estoura e continua Já matou a primeira bola o Maicon Nossa senhora Que bonita bola que matou o Maicon O Maicon no telefone Vai trancar o jogo aí O Maicon pra cima do Fernando Fazendo um a zero aí galera Um a zero Maicon Quem faz cinco Leva dois mil reais O Maicon estoura e continua Galera como é que tá o áudio O som Nossa vai trancar mais um A partir do Maicon Trancou mais um Maicon Fazendo dois a zero Pra cima do Fernando Já achou meio esquisito ali o Fernando Já olhou com a cara Não tá gostando do jogo Dois a zero Maicon O Maicon O Maicon estoura e continua Opa suicidou ali O Maicon já perdeu O Maicon Jogo está ao vivo Diretamente aqui de Valadares Viu galera O Maicon é o que é 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 A galera que está chegando aí vai deixando o like, compartilhando a live aí nos grupos do WhatsApp, beleza? Vou mandar no grupo do Ronaldo, você está lá, não está? Passou a bola o Maicon, nossa deu azar o Maicon, vai empatar no jogo o Fernando, já considerou o Maicon. Dois a dois aí galera, quem faz cinco valendo dois mil reais, o Fernando mata somente uma bola. Vai trancar uma bonita partida do Maicon. Fala Paulo Henrique, vai matar a bola o Maicon, venceu mais um Maicon. Um grande abraço para o Paulo Henrique, o mundo da sinuca, o meu chefe. É, o Paulo é meu chefe galera. Paulo, como está a imagem e o áudio aí meu irmão? É, mas matou uma bola ali também, empatou no jogo de novo o Fernando. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nossa senhora Tentou descolar, meio que deu azar o Michael Tentou descolar, meio que deu azar o Michael Vamos ver o que vai fazer o Fernando Nossa, passou a bola ali Vamos ver o que vai plantar o Michael Compartilha a live galera Jogou uma defesa o Michael Nossa senhora, bateu praticamente na trave a bola do Michael Vamos ver o que vai plantar o Michael Jogou uma defesa Quase que sobra a bola Vamos ver o que vai fazer o Michael Será que vai pra cima o Michael? Vamos ver Jogou uma defesa Consciente a jogada do Michael Bem não, eu acho que é boa defesa o Fernando Nossa senhora, que pedrada do Michael Pra que fala a série? Quatro Michael Três, Fernando Vamos lá galera Se o Michael ganhar essa já puxa dois mil reais Vamos ver, ele estoura e continua Fernando matando apenas uma bola Esse é o jogo Vamos ver se vai trancar o Michael Do jeito que ele gosta Que descolada do Michael galera Esse Michael Que colocação do Michael Vai puxar dois mil o dinheiro o Michael Venceu o Michael Puxou dois mil reais aí galera Venceu a sério o Michael Venceu a sério o Michael Dando partido de apenas uma bola Vamos ver se vai ter mais jogo galera Vamos ver, venceu o Michael Fala tozinho meu rei Um abraço meu querido Depois eu quero o seu número, viu Vamos ver qual vai ser o jogo galera Vamos ver qual vai ser o jogo galera Vou mudar de lugar galera E aí irmão rei, beleza? É mesmo jeito, você tá chico É normal Meio lugar galera Vai começar de novo a sério Vamos zerar os contratos Vamos lá Tá matando muito o Michael Tá matando muito o Michael É juiz Juninho? É juiz, é juiz Segurança? Segurança, vai pro fogo Caralho Sim, eu sou o Fernando na parada Valeu que tá lá no parada Vai mais frente agora Quanto dá certo já? Quanto dá certo? Mil? Não, na conta Vai ver o primeiro a sério já? Vai ver o primeiro a sério? Já fechou o primeiro Não, na conta Não, na conta Não vai 50 no momento Não vai 30 Que bola que matou o Michael É juiz Vai 50 nessa merda Vai 50 nessa merda É juiz É juiz A internet que tá lenta É juiz Que senhora É juiz É juiz O que me ganhou ele É juiz É juiz É juiz É juiz É juiz Fala loucinho ou não? Eu sou o abuelo Michael. Eu sou o abuelo Michael. Você é quem? Hã? Sei lá? Também sou. Meio ano morre mesmo, mas pode terminar a mulher. Nossa senhora, que borra ele que matou o Fernando. Um a um, galera. Que bom. Vai. 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 Aí, brigadão, velho. Vai. 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 O que você tá fazendo? Você pede o dinheiro pra colocar lá dentro você. É, eu faço isso. Vai ser o tarão, Florentino. Vamos ver se vai matar essa bola. Se matar, já ganha uma partida. Vou passando a bola o Fernando. Vamos ver se vai trancar o jogo, Michael. Eita bola que matou mais, vamos ver se ele vai entrar dentro. Nossa senhora, que quebrada do Michael! O Michael estoura e continua, o adversário do Michael matando somente uma bola. Esse é o partido. O adversário está bom, velho. Eita bola que matou mais, hein galera? Eita bola que matou mais. Eita bola que matou mais. Eita bola que matou mais. Não, não ia ser aí, mas é muita gente cobrada. Eles estão apostando por fora, galera. Que bola que matou o Marcos. Acabou entregando ali, vamos ver, hein, galera. Sei não, hein. Vai mais cem, vai mais cem, vai mais cem, vai. Vai mais cem, vai mais cem. Dá um curra botada aqui só. Vai mais cem, vai mais cem. 2x2, galera. Venceu de novo aí. Fernando. Um abraço para a NKL, o amor da minha vida, viu, galera. Com licença aí, meu rei. Valeu. Vai, eu sei, vai, eu sei, vai, eu sei. Que bola do Michael. Vamos ver se vai para dentro, Marcos. Valeu. 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 Matou a bola, galera. Tô oldest. Tá toda aula. Vamos conversar, vai começar, eu acabei de cem. Vamos conversar, eu acabei de cem. Vai cem. De cem, vai cem. De cem, vai cem. Pouco, quatrocentos, que existe pelo banco. Vai cem, vindo cem. Vindo cem, vindo cem. Vindo cem. Pouco. O que vai fazer isso? Ficou cem, vindo cem. Estão apostando por fora aí, galera. Mas você chama e corre? Maicon, história continua. Fernando mata somente uma bola. Esse é o jogo. Onde é que suas quadrinhas estavam agora? Ah! Aí a Maicon deixou de frente, se você der na bola. Siderou ali, já. Maicon, pifaco, por sério. Eu vou obter 250. Hã? 200 por 100 eu vou? 150. Maicon, ganhar essa já. Você também é safado, né? Os 400 quase no rolecoide? Nossa senhora, que predada. Que pedrada do Maicon. Nossa senhora, tá jogando muito o Maicon. Vamos enfrentar a praga dele? Só um leão de peda. É, peraí. É, peraí. É, peraí. É, peraí. Os baianos tem. É, peraí. Deu com o braço e o menino aqui, ó. Valeu, levou, levou. Levanta a bala aí, velho. Vai, peraí. Vai, peraí. Levanta a bala aí, velho. Vai, peraí. Vai, peraí. Vai, peraí. Vai, peraí. Vai, peraí. Galera. Deixa o like. Se inscreve no canal. Maicon. Os Valadares. Quero agradecer nos patrocinadores aí. Biscoito Papaguara. Aquecedores Multimarcas. Esportinete SP. Mato Sitaco. TR Sinuca. Su Pouca. Estamos juntos. E Point Chiefs. É nóis. Novo patrocinador do Mato Sera de Freitas aí. Mansão Maromba. Valeu. Ali você tá feito, hein. É, o novo patrocinador aí do Maicon. Mansão Maromba, velho. É. Ali você tá feito, hein, Mike. Escapou, velho. Ai, tá bom. Tem que passar. Acabou. Sua bola. Desce e ficou maravilhoso aqui. Fique. 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 Tô colocando a terceiro. Ai, galera. Hei. Bom, a bola aí, né. São quería que tá cheio de frena. Ganhou... Ganhou o álcool. Ganhou a serie um.. Icon. Dois mil reais, viu. Eu vou falar, eu vou falar, eu vou falar, eu vou falar.